Quinta-feira foi na Lais, ministro do Negocio Estrangeiro Timor-Leste, a soro secretário do Estado de Cooperação Portugal, rode com a linha com o assunto bilateral entre a nação do Né. E a entrevista para o Timor Today, ministro de Acarias Ateten, e a encontro no Né, com a linha com o assunto Programa Educativo Cooperação, NB estabelece ONA, e a Timor-Leste. Eu sou a minha mãe, respeito a toda a cooperação Timor-Leste e o Né em Portugal, sobretudo, eu vou fazer a foto, eu estou com o Vale, o Programa Educativo da Cooperação FOM, tinha uma mãe. Claro que o técnico chega sem a avaliação de dia, que eu fulano e custo, tinha uma mania. O mais importante é que a relação ao secretário do Estado-Racidão, eu há aspectos para o que também a corrigir, e nós corrigimos também a ser a arte, mas então eu vou fazer um ajustamento, mas eu vou fazer um dia com a realidade do FOM, e também a Timor-Leste, e eu vou fazer um dia com a realidade do FOM e o Vila-Leste, então a cooperação tem que ajustar para fazer o FOM. Jacarias Albano da Costa, a tuta-tang-mos-catac, área educação, mas aí tema e a encontro bilateral Idené. E a área selenha, o Vila-Destaca, tem a cooperação em língua portuguesa, também, a área de campos aí, a posta digital, a concentração em língua portuguesa, também é a área bota, que também tem a cooperação, é a área de educação, mas aí continuamos, é a área, por exemplo, justiça, agricultura, segurança. E a oportunidade, né, secretário-estado-cooperação em Portugal, João Cravinho, no ministro Jacarias Albano da Costa, colhemos com a barra onde está a Timor-Leste, pela cria condição, onde facilita empresários portugueses, mas investe e a Timor, onde reclam no consolida lutar relações e a plano econômico. Secretário-estado-cooperação em Portugal, João Cravinho, até tem cata, que tem o objetivo, lá os e a papel único. Nosso objetivo não é ter um papel preponderante, mas antes... Mas bem, a minha cara é um papel importante, é a contribuição para o desenvolvimento Timor-Leste. E daí, a minha cara é a área de educação, a minha cara é a área de educação, e a minha cara é a área de língua portuguesa, na justiça. E a parte do Timor-Leste é o processo de desenvolvimento econômico acelerado. Não é importante para os agentes econômicos Sira. Quando a gente tem que cria condição, que é a linha de crédito, acordos e a nível jurídico, não é a mais facilita empresários Sira que envolvam o Timor-Leste. E aí, a gente tem que cria condição, que é o Timor-Leste, que é o desenvolvimento que eles têm. O conceito das nações internacionales. João Coravinho-Mossatetem, nação IDNB, nem desafios serão novas, não continua nosso bebê. Sobretudo, há sempre novidades a introduzir, na medida em que, felizmente, Timor é um estado de rápida evolução. É um país em que os desafios vão ser... Desafios vão moris bebê, no naidunic cooperação portugues tem que há de bebê lauba oin. Ia aspekto selu, ita haré katak, ia cooperação hoa continuidade. Maibê, ita mos beleharé katak, preocupação ou hinlouroñan, láhanesan, dinantoluluiu ba. Naidunic, ita nia forma servisu, no recurso Sira tem que há de afali. Ita hatena katak, sasambarag, ita halo ulu, devia halo diak liu. Maibê, ne laos dehan katak, halo sala, ne hanesan, ita tenki, halo diak liu tan. Zonkravinyo, mosatutang katak, tina sirabetuir mai, la hanesan, os sirak, keliu ona, maibê, tem que servisu, na fatimba oin.